Música Como fosse o projeto da Cidadão, eu não sei. Não sei como eu iria ficar hoje, agora, com 26 anos de idade. Não sei como eu iria ficar. Entendeu? Mas graças a Deus ao projeto, hoje eu estou bem sucedido. Eu estou bem, assim, feliz no que eu gosto de fazer. Continuo fazendo especialização e agora estou começando a fazer uma outra especialização, que é prótico dentário. Antes de fazer prótico dentário, eu fiz radiologia. Também eu queria fazer radiologia dentária. Música 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 Legenda Adriana Zanotto